Esta música é uma homenagem a João Carlos da Silva Guames Conhecido como João Galo O João faleceu, vítima de uma doença Nós, que cá ficámos e conhecíamos Recordámos com saudade uma excelente pessoa Um exemplo a seguir Até um dia João Corri o dia 28, 92 já iniciado Bela criança, dá-lhe o futuro brilhando traçado Bonito e morando como pai, desde sempre sorridente Felicidades, pais e irmã, agradável a toda a gente Merecedor todo o domingo, todo o carinho existente Só queria que a aula da família, choro sempre presente Mesmo depois do nascimento, ficou o cuidado da sua avó Rodeado, três meninas, nunca foi deixado só O tempo passa, chega a altura da entrada no viver A adaptação foi difícil, ele chorava o dia inteiro Claro, com o passado, tempo tudo muda lentamente No ano final, João já comunicava moderadamente Primeiro ano de escola, pais preocupados com a adaptação No entanto, João surpreende, pois integra sem complicação Bom aluno, educado, responsável, participativo Entrou no Gil Vicente, peste para a bola, sempre bom amigo Estava-se bem com a família, bom menino com os valores Calma e brincalhão, mãe e bola seus amores Estava-se bem com a irmã, era o orgulho do pai Que o adorava ver jogar, lágrima de orgulho que cai Tudo muda, nova escola, entrada no quinto ano Novas amizades, agora passam para primeiro plano Comer de namoro, de brincadeira e como tudo tem que acabar Só queria futebol, sempre pronto a acompanhar Adorava o Benfica, a seleção e o Gil Vicente Clube onde jogava e amava, estava sempre presente No ano, ano transferência, agora alcaides de faria De seguida, multimédia, curso que depois integraria E sempre foi engatetão, bonitão, especial De João Galo, de apelido, não havia outro igual Lheava sempre amizades, por onde quer que passasse Brincalhão, não havia quem não o admirasse Gostava de se destacar, de chamar a atenção Divertido, com sorriso em qualquer situação Começo a namorar o mais sério 2008, último mês, ao mesmo tempo Santa Maria, onde jogaria desta vez Pouco tempo, porém, alvéolos vem logo de seguida Onde constrói mais amizades até ao resto da sua vida 2009, Outubro, João sentia dores de costas Mal sabia que a vida lhe trocaria as apostas Não é dica manda fazer exames, tudo era pouco eficaz João mal andava, estava fraco, via a vida andar para trás Tudo piorava para o seu lado, teve que ser internado Suspeitava-se, um tumor acabou por não ser confirmado Foi internado em Braga, tratado e analisado Analisar a medula, revelou pior resultado Leucemia, quem diria, começam grandes complicações Sempre acompanhado pela família, mas tinha fortes relações Toda a gente se lembrou, todos queriam dar ajuda Mesmo com o mundo às costas, seu sorriso nunca muda Mesmo depois do IPO, quando o cenário se complicou Com uma doença mais grave, o João sempre lutou Para baixar os braços nunca, os sonhos estão para ser vividos E o João não é campeão, mantém os braços erguidos Ajudava toda a gente que lhe fazia companhia Dessas que lá estavam com ele, toda a gente sorria Lentamente tu desvanece, ao contrário que tu mereces João tu és um exemplo, aguentaste nove meses E é um dia João, temos de nos reencontrar